Já estão valendo as novas regras para o uso do cartão de crédito. As medidas do Banco Central são para evitar o endividamento das famílias. A partir de hoje, quem decidir pagar a parcela mínima do total da fatura do cartão de crédito vai ter que desembolsar 15% do valor devido e não apenas 10% como era antes. Isso significa que na compra de uma televisão que custou R$ 1.000,00, o pagamento mínimo será de R$ 150,00 e não de R$ 100. E no primeiro dia de dezembro, a parcela mínima vai subir para 20%. Portanto, o valor mínimo da mesma televisão será de R$ 200,00. Outra importante mudança é a redução de 40 para 5 o número de tarifas que as operadoras cobram dos consumidores. Os serviços cobrados serão os de anuidade, fornecimento de segunda via do cartão, retirada de dinheiro na função saque, pagamento de contas e avaliação emergencial de limite de crédito pelo cliente.